Eu acho que ela tá ferida, ela tá no meio da água, velho E tá cheia de água Cara, eu vou pegar ela pra botar ela lá do outro lado Eu acho que ela tá ferida mesmo, olha só Meu Deus Eu vou te levar pro outro lado, pera, pera, espera, espera Eu vou te tirar aqui do meio da água, calma Calma, 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 calma Que eu vou te pegar e tirar do meio da água Meu Deus Não, não voa não Se tu voa, tu vai cair dentro da água, ela é muito ruim É muito ruim Isso aí, fica aí, fica aí Consegue ficar aí, quietinha Isso Meu Deus Deixa eu tentar, deixa eu tentar te levar pra lá, calma aí Não pula, não pula, não pula, não pula Fica aí Fica aí, isso, equilibra Equilibra que eu vou te salvar Calma, 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 calma Meu Deus do céu, ela tá toda moeda Gente do céu, olha só Eu vou salvar essa bichinha, calma aí Eu vou conseguir te levar Segura, segura aí Não cai não Que cair fica pior, meu Deus do céu E daqui ali, nós estamos meio longe Como é que tu vai parar aqui, meu Deus? Eu não vou te machucar não Pode ficar tranquila Minha filha, você deu sorte, sabia? Deu muita sorte mesmo Se eu ter aparecido aqui Rapaz, tu parece tomar uma carreira de alguma cor, moço Pode ficar tranquila Que nós vamos dar só uma volta aqui Até tu chegar ali na beira do rio, tá? Meu Deus Como é que isso aconteceu, hein, velho? Segura, segura Aí eu sei que é liso Gente, eu tô Eu tô abismado com isso Olha só o que aconteceu comigo, velho Tô aqui pescando E tô aqui salvando a Sariema Tô aqui Peguei a Sariema aqui no meio do rio Toda molhada Caraca Vamos lá, ela vai Nós vamos conseguir Pode ficar tranquila Sem agonia Que eu vou até a beira do rio E você vai ser salva, tá? Segura Segura, segura, segura Gente do céu Como Deus é bom Como Deus sabe tudo o que faz Eu ia pegar Eu ia pegar ela na mão Mas eu tava com o maior medo Dela pegar e dar uma bicada em mim, velho Porque, como se diz Opa, não cai não Como é bicho selvagem Nossa, agora tem umas garrinhas ali na frente Pra gente passar Calma, calma, calma Nós estamos chegando na beira do rio Como é bicho do mato, né? Ele ia querer se defender, claro Ia querer Ia querer pegar e dar uma bicada em mim Mas uma coisa é verdade Que eu ia salvar ela e eu não ia deixar ela ali de jeito nenhum Eu nem sei quantos dias faz que ela tá ali também, né? Vai que tem mais de um dia que ela tá ali Porque Bicho, ela é tão maguinha, moço Oh, que isso Desvia, 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 desvia Desvia aí Meu Deus do céu Estamos chegando Se acalma, se acalma, se acalma Nós estamos chegando Calma, 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 calma Fazendo a última curva aqui Minha filha, da mesma forma que a gente solta os peixes Então ia ser a primeira coisa que eu ia soltar também Cara, eu tô aqui rindo aqui Achando isso muito engraçado Tomara que ela desça aqui Ela não engancha ali nas Na vara de pesca Eu vou deixar pra tirar na hora que encostar ali Calma aí que você vai descer Você vai descer, calma aí Calma aí, calma aí, calma aí Calma aí, calma aí, calma aí Desce, desce, desce pra lá de cá Desce, desce pra lá de cá Calma, calma, calma Pronto, pode descer Pode descer agora Vai Tá em casa já Aí Tchau, obrigado Tchau, rapaz do céu Caraca, velho Toda molhada Gente, deve ter ficado feliz demais Cara, pensa como é que as coisas acontecem na vida da gente, né Eu tô aqui pescando Vim pra esse rio a primeira vez Não sabia de nada Não tem nem como saber, né Que uma sariema vai estar ali esperando o ônibus passar E eu encostei pé do galho E ela foi lá e subiu em cima do caiaque Cara, que top, velho Que top, que top, que top E eu tô muito feliz em ter salvo Ter salvo, cara É, assim, são coisas tão simples Que deixa a gente feliz Eu desviei Eu desviei o rumo aqui da minha pescaria Pra trazer ela pra cá Rapaz, olha só Meu roi tá enchendo de água Meu roi tá enchendo de água Rapaz do céu Ai, cara Complicado Meu Deus Gente Forte abraço a vocês aí Forte abraço mesmo Tchau 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 Tchau